O que tá me trazendo aqui que eu tô revoltado é contra o prefeito de São Luís, aliás do povo que todas as vezes que eu procurava ele lá no início do mandato dele, lá em Peribiria, dizem que ele tava pra São Luís e eu não vou ter de prefeito de São Luís, eu fui uma das pessoas que acompanhei todos os partos dele na campanha, xerando poeira, passando fôlego e depois que se elegeu esqueceu das comunidades do município geral, inclusive as estadas de ensinar não existem, saúde, educação não existe, se vai no hospital não tem nada, se vai nos postos não tem, inclusive bem aqui no povoado, Rio da Prata, entrando no sentido Tijuca, tem uma ponte que tá acabando de se alastar, e a hora que encher o rio, o campo, ali naquela região, o povo não tem mais acesso com os povoados, e ali tá correndo risco de vida, eu queria que ele acordasse, criasse juízo e procurasse trabalhar pro povo, que ajudaram ele, que inclusive eu, que ajudei, toda a campanha com essa menina que mora comigo, e depois se elegeu desapareceu da nossa visão. Enquanto ele queria se eleger, ele tava todo na nossa porta, se elegeu sumiu, tá vendo? Inclusive eu fiz dois pedidos em campanha pra ele, aliás, eu sou funcionário do estado, que eu sou aposentar, sou pressionista, não tenho pressão de emprego municipal, mas eu tenho dois filhos entre marido e um perdiu a visão, eu queria que eu ajudasse meus filhos, dar o serviço pra eles. Eu tenho esse pedido e tenho outro, pra te me concluir a estrada de povoado, Pedrinha, Tijuca. Ele disse, não, isso aí tá na minha, já tá no meu mandato, eu tenho que fazer. Tá vendo? E até hoje ele não fez nenhum dos meus. Então eu queria fazer mais um pedido a ele, pra quando ele se eleger, se ele for candidato, pra ele fazer o favor dele, não me pedir mais voto. Inclusive tem um rapaz lá no Pericumã, o Batistinha, que é gente boa demais, faz até pena a gente olhar a situação daquele homem, que tanto acompanha ele, né? Que eu achei até o secretário de infraestrutura dele no município, parece, não tenho certeza. Mas é rapaz carente, ele se preocupa com as comunidades, às vezes tem atenção, mas não tem o que faça, né?